Isso é promessa, é que o pobre coração dos filhos se comeu pelo coração dos pais Aí é uma casa edificada, abençoada, cheia de Deus, cheia de prosperidade Por quê? Porque você tem a carta Aleluia! Aleluia! Ele está lá, ele está peladinho Ele não divulga as vazelas, porque ele sabe que hoje não estava nada Deixa eu falar uma coisa pra você No lugar de você ficar batendo a língua nos dentes De nós ficarmos batendo a língua nos dentes Resolva Pastor, eu tenho dificuldade Eu tenho uns cinco colas superbolha ali dentro do meu carro Naquela tribonde Só basta um pingo Morto um pano Morto um pano A minha língua é coça Quando compre naquele É xalocaína, pastor? Me ajuda aqui, é xalocaína Compre um tubo de xalocaína Deixa a sua língua no aqui Quando você quiser falar Você está filmando? Porque quando você faz silêncio Deus está dizendo Eu posso ler a carta Pra você ouvir Quando você faz silêncio Eu vou ler a carta Porque eu já escrevi Sobre o teu propósito Você não está à toa Eu não te dei família à toa Eu não te coloquei naquele ambiente Pra qualquer coisa Você é a carta Permita que eu leia Pelo Espírito Você vai ouvir a minha voz Você vai ver a minha direção Eu vou te dar Eu só me escuro Silêncio Fecha a matraga Aí ó Deus vai buzinando Esclarecendo E aí você vai entendendo Aí você passa Você começa a detalhar Você quer as coisas Bem detalhadas Você vai inspecionar É isso que Neemias faz No segundo momento Ele vai inspecionar De forma detalhada E com coragem Porque a gente tem que ter coragem Pastor Gerardo Pra olhar pra nós mesmos Pra nossa própria realidade Sim ou não? Não é fácil É fácil olhar pra realidade do outro Mas encarar de forma específica Tem mulheres Que sobe coisas Como ela tá irada O marido que é inteligente Ele não é vivo Não, pastor Tem coisa que mulher Sobe quando tá aborrecida Se ela é inteligente Ele quer a visão Opa Porque se ela tiver Mais ou menos Ela não fala Mas se ela tiver expometada Pegaram naqueles dias Que a minha sabe Que eu tô dizendo Pegaram naqueles dias Só Jesus Aí tem coisa Que ela fala O marido inteligente Diz Vá meu senhor Nunca ouvi isso Ela vai falar Da necessidade Mais profunda Da alma dela O marido inteligente Falou o que? Opa Opa O marido é a mesma coisa O cara que o marido fala Qual possível Você nunca ouviu Não quer você Pá Você Pá Você Pá Vai pro espelho Na hora que você errar Não vai pra janela Não vai pro espelho Às vezes A gente Quando acerta A gente vai pro espelho Desculpa A gente vai pro espelho Eu sou o marido Parece que você não sabe Com o marido Com o bicho Tá gravando Lava o prato uma vez Parece que lavou Dá meu prato Comprei um sapato Nem de sol Não tem máquina Ninguém sabe Ai meu Deus Meu Deus Às vezes é uma mulher Também Ai meu Deus Só um negocinho Pari Agrada Não é? Tá bom Tá lembrado não? Tô Faz dez anos Diga assim Quem vive do passado É museu É museu E olha pra ele Então quando você fizer O que é certo Você vai pra janela E diz assim Foi a mulher que tu me veste Deus Ó Tá Não Foi a mulher que tu me veste Quando você errar Você vai pro espelho De Jesus Eu não tô sabendo Como viver Com a mulher que tu me veste Porque às vezes a gente Inverte Às vezes a gente Quando a gente é Quando a gente acerta A gente vai pra lá Pra O espelho Deixa o peito Eu nem tenho peito pra inchar Vou fazer só um rosto aqui Não Eu não THERE Não Still Não Boa Não Eu Não Mas a gente vai se instalar vai fazer um brote 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 não cumprindo isso não, pelo amor de Deus também que o pastor Sérgio não está inscrito no teu canal irmão, deixa eu falar uma coisa para você nós temos a resposta que a nossa esposa precisa ouvir aleluia porque Deus não vai tratar direto isso quebra princípios Deus quer usar a sua boca para restaurar o coração da sua esposa em todos os sentidos Deus quer usar a sua boca para restaurar o coração do seu marido ah pastor o meu marido só lança a maldição sobre mim deixa eu falar outra coisa aqui a maldição tem o valor que você dá e não daquele que fala um dia desses há muito tempo atrás eu entrei numa loja de São Paulo estava com uma mochila dessa aqui nas costas, sandália, águaiana bem à vontade eu estava hospedado estava aí no meu pinhado eu passei aqui as duas senhoras bem branca bem branquinha mesmo quando eu peguei o corredor elas já recolheram a bolsa já recolheram a bolsa ou seja, lá vem o madrão lá vem o madrão recorda que o bicho é ligeiro bicho é mágoa corrópia quando eu fui me aproximando era assim mas eu não posso para trás eu não vi o carregas eu disse vocês trabalham aqui? ela disse não eu disse e por que vocês? eu disse você sabia que isso é crime? isso é crime? nossa, você sabe quem eu sou? você sabe quem eu sou? aí meu cunhado disse lá vem B.O. ele disse você sabe que eu podia chamar a polícia? você sabe que eu poderia enquadrar no crime de racismo? porque eu sou moleiro da cor de canela? e vossas excelências é banquinho da cor dessa parede? isso me torna indigno de passar e se eu sei mas eu disse mas eu não vou fazer porque eu não sou eu não sou se eu tivesse me chamado de negro eu sou negro não é porque eu não me incomodou eu sou negro, irmão ei bicho feio o pessoal é bonito para me chamar de domingo ei pouco cabreiro verdade eu tenho pouco cabreiro por que eu vou aceitar isso? ei careca você é cabra você é careca, né cara? às vezes se o marido diz alguma coisa com a mulher parece que parece que a casa caiu toda você é o que ele disse? não então descansa vai chamar praga vai orar ei aleluia você dá um valor aquilo que falam de você é você que dá um valor agora sim alguém dizia assim ei mas não sei eu vou ficar com nada não é nada o que eu posso fazer é criar uns quilinhos pra dizer quando ele me chamar de São Marrana não é? querido deixa eu falar uma coisa por que eles estão dizendo isso? porque Neemias quando ele chega nesse ambiente ele vai detalhar por que? porque ele precisa começar onde? de forma específica ele está dizendo eu preciso saber onde tudo começou aonde começou a crise no teu casamento? aonde foi que começou? Israel entrou em crise veio a destruição o cativeiro a miséria a escassez porque eles passaram a deixar pequenas coisas entrarem no seu modo de viver na vida familiar nas tribos sacerdote os profetas os nevidos começaram a abrir não de pequenas coisas no culto a Deus na relação com Deus aí eu digo o diabo só quer isso o diabo só quer o que? um pouquinho das coisas são as pequenas concessões aquele elogio que a gente não dá esposa de manhã irmãos as vezes minha esposa acorda cedo eu ainda estou deitado e ela vem no meu ouvido e diz coisa linda eu sei que não é essa linda coisa linda é nada todo babado cabelo reto mas o que é que ela está cedo? sábia mas vocês vão me acordar mais cedo tá lá uma só pra gente aí eu acordo ei princesa linda sabe por que ela diz isso? toda manhã pra mim é porque se lá fora eu ouvi alguém pastor é lindo ele enxerga o tarde minha mulher minha mulher já disse pra mim mesmo sabendo que eu era minha mulher já falou é os pequenos agrados que a gente deixa de fazer é as pequenas coisas que a gente acorda de manhã e vai lá na porta do quarto do Senhor abençoa o meu filho eu quero que ele tenha um futuro melhor do que o meu eu não quero que ele se desvie dos seus caminhos Senhor dá ele uma vida digna guarda ele na escola no trabalho dos seus amigos é aquela pequena canção que você cantava a Deus antes de qualquer coisa antes de você pedir qualquer coisa você torava a Deus aquela cançãozinha aquele torino que talvez você aprendeu quando era criança ainda mas você teve como aquele estilo de vida você canta é aquela pequena oração sabe o que você fazia mas você foi deixando de fazer os pequenos elogios os pequenos presentes os pequenos afagos e o diabo escuta o que você todas as vezes que você abre mão de algo que Deus te dá o diabo coloca algo no lugar meu Deus e a gente acha que a destruição irmão é do mato não é o mico não é com as pequenas coisas um pequeno sorriso quantos pais não colocam mais os filhos no colo e nos beijam um dia eu perguntei ao meu pai porque ele era tão bruto comigo porque ele me batia tanto era tão cruel comigo e ele me respondeu dizendo meu filho me perdoe o meu pai nunca me colocou no colo eu não sei o que é um beijo eu não sei o que é um abraço 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 o seu filho qual o preço disso qual o custo disso irmãos pega o seu filho pela manhã acorde ele diga ao papai te amo eu profetizo sobre a sua vida filho filho diga isso ao seu pai papai eu te amo obrigado por cuidar de mim obrigado por me levar pra tua casa diga papai eu te amo diga isso diariamente porque o que deixamos irmãos não são coisas para os nossos filhos morre a gente vê aí a mulher mal foi tirada do avião já que a gente brigando pela riqueza da Marília Cecília Marcia não sei nem como é o nome dela como é o nome dela obrigado Mariana Edonça um morre um cantor famoso outro que a família se divide pastora porque os pais só aprenderam da coisas coisas agora diferente de um pai quando morre ele deu coisas mas ele entendeu que ele ofereceu aquilo que ninguém rouba que um filho mais velho não pode tomar que um filho mais tortão pode roubar sabe aquele pai da parábola o pai foi negligente e você não escuta o pai dizendo meu filho fique em casa ele foi negligente ele foi ausente a casa já estava dividida porque na realidade o que Jesus queria mostrar não era o filho que foi embora mas o filho que ficou mostrando que a casa estava dividida era o pai para um lado era o filho mais velho com o dedo da vida dele do que era dele da herança que poderia ser para ele o mais novo já era irado como o mais velho porque cuidava das coisas do pai o pai sem querer se meter ficou do lado do outro e o filho foi embora ali para ver o remorso ele vai lá para frente como um pai ele cai em si também ele disse meu filho voltou posso fazer alguma coisa é isso que essa palavra quer dizer e aí ele toma consciência de pai e fica na porta talvez dizendo sim